Eu sou cês, liga de coração, viu? Essa aqui apaixonada, ele vai dar conta, ei! E eu te amo, eu não acho que sabe Já lembra de forma de um dia Vem olhar pra mim, não tem maldade Maldar a sua hora, não merece Pra isso você é gostosa, você é saudável E se vai dar pra mim, pra dar de cara é cara Sabe por quê? Bem se vai ter bem, você vai Sabe por quê? Nãoحé se vai amanhecer Sabe por quê? Cê faz as coisas, rapaz, tem maldade Você não vive, não conhece Vejo meu gosto de amar, Deus me ama Vejo nosso baço, a gente está vindo Vejo o que eu faço de amar, você leva no santo Vem, vocês vão me amar, vambê, vambê Vejo meu gosto de amar, não me ama Vem, você vai me amar, vamos me amar Música 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 Música